Tudo começou num sonho, mas hoje eu tenho certeza, vamos lotar o Barradas por sua avalanche Boa noite galera, vamos fazer mais uma live aqui, rapidinho, uma live não, um vídeo né, não vem atrapalhando, falando sobre todas as notícias do Vitória e da Semana. Galera, o Vitória é absorvido da acusação de racismo após o primeiro visitante ser chamado de macaco no Barradão. Rodolfo do Doce Mel foi alvo de torcedores durante o jogo do Campeonato Baiano. Será que foi absorvido? Porque não teve prova né, então eu fico ali e não acredito que isso aconteça. Viu galera? Então, vamos prestar atenção aí naquele lugar lá. Galera, Wagner Leonardo exalta a dupla com o Camutanga, o sistema defensivo do Vitória. A gente está sempre conversando enquanto surgiu essa oportunidade, quando o Camutanga ficou sabendo que ele me mandou uma mensagem me chamando para jogar junto. Foi muito positivo, um processo bem legal, acredito que a gente possa sim fazer uma dupla de sucesso. São caracteres que se completam. Acredita que cada um com o seu estilo de jogo possa se ajudar. Completou o jogador junto. Wagner, Leonardo e Camutanga foram campeões estaduais pelo Náutico em 2021. A dupla também chegou a disputar a primeira Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano, quando o time pernambucano teve um ótimo início de campeonato. Então, galera, espero aí que o Camutanga e o Wagner Leonardo sejam em nossa dupla, né? Eles já têm um histórico, eles lá já têm um histórico. Então, espero que eles se dê bem aqui no Vitória e façam também uma grande... Uma grande dupla de zaga. Abraço! O treino hoje foi em dois períodos. Manhã, parafísico, com circuito de força na academia e musculação. Uma tarde de trabalho tático e de finalização com cruzamento. É isso aí, galera! Sem Marco Antônio, galera, quem pode tomar o lugar... Quem pode ir para o lugar dele é Léo Gomes. Léo Gomes é o favorito de assumir essa posição porque Marco Antônio se machucou. Então, galera, é isso aí. Vamos que vamos, estamos que estamos. Um abraço a todos. Valeu, galera!